É num cenário como este que as buscas por Lázaro Barbosa acontecem durante a madrugada. O fugitivo mais procurado do Brasil se esconde na escuridão do Cerrado. Ele usa o terreno irregular, cheio de obstáculos e recursos naturais, para se esconder da polícia. Estamos na zona rural de Aparecida de Goiânia, numa região de Cerrado bem idêntica a que foi ocupada pela Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, nas buscas por Lázaro Barbosa. Mas como ele se locomove neste ambiente estil durante a madrugada? Como ele consegue se esconder de tantos policiais que estão na caça desse perigoso fugitivo? Nós convidamos o Juliano Cardoso, que é instrutor de Sobrevivência em Mata, e nós vamos simular algumas situações que podem estar acontecendo neste momento, durante essa caçada. Evidentemente, ele utiliza da vegetação, da topografia, do clima, da escuridão da noite, para poder cometer os seus crimes e fugir das Forças de Segurança. Lógico que nós estamos utilizando aqui a luz dos nossos equipamentos para poder gravar essa reportagem, mas hoje estamos com lua cheia. Isso pode até favorecer o Lázaro nesse momento. Tanto favorecer o Lázaro, quanto as Forças de Segurança também. Então a gente vai desligar agora, neste momento, a luz dos nossos equipamentos, para a gente ter uma noção de como é realizada essa caçada durante a noite. Caminhamos pela mata por alguns minutos, tempo suficiente para sentir cansaço, e também algumas dificuldades encontradas pela Força Tarefa. Para pessoas como eu, que não estão preparadas, quantos quilômetros por hora a gente consegue caminhar mata dentro? Bem, uma pessoa numa situação como essa aqui, ele não vai conseguir desenvolver uma velocidade maior do que entre 2 e 3 quilômetros por hora, por conta do terreno e dos obstáculos. A gente está caminhando há mais ou menos 15 minutos, e são vários obstáculos naturais, né? Inclusive tem buraco, tem a própria vegetação. Formigueiro, buraco, tronco caído, cipó, espinho, né? Tudo isso atrapalha. E o Lázaro fica esperando o quê aqui dentro do mato? Ele para, ele ouve, ele observa para dar a próxima passada dele. Para de novo, observa, ouve para dar a outra passada. Inclusive a gente vai fazer uma simulação com os nossos amigos aqui, porque eles vão caminhar ao nosso redor, e nós vamos aqui tentar se esconder deles, na verdade, né? Isso, na verdade o que eles vão fazer, eles vão caminhar para a gente ver que um ser humano caminhando normal no meio do mato, ele faz barulho. E a pessoa que está escondida, ele vai ficar observando isso. Tem gente aqui perto? Eu posso me mexer? Não. Se eu me mexer, eles vão me ver. Então é o que a gente vai mostrar que pode estar acontecendo isso. Ele fica ouvindo os barulhos para saber qual é o próximo passo que ele dará. O Lázaro, ele tem grande facilidade de se esconder no meio do mato, né? Por exemplo, numa situação como essa debaixo de um arbusto, qual seria o posicionamento dele para se esconder dos policiais? Ele iria utilizar a vegetação, reduzir a silhueta do corpo dele e ficar observando e ouvindo barulho. Se os policiais estiverem bem próximos... Ele vai ficar imóvel e vai reduzir a silhueta dele. Aqui você deitou. Dessa forma o que acontece? A vegetação vai me encobrir. Independente da distância que as equipes tiverem, não vai conseguir observar que tem uma pessoa naquele local. Se tiver uma pedra, um tronco, ele ainda vai usar isso como abrigo. Nesse local que nós estamos, existem diversas grotas. Essa aqui, por exemplo, uma pouco mais funda. Deixa eu entrar aqui para a gente mostrar. Porque se o Lázaro estivesse escondido num lugar como esse aqui, né, Juliano? Dificilmente quem estaria fazendo a varredura conseguiria vê-lo aqui. Dependendo da distância, a pessoa passaria e não viria ele. Nós temos aqui, por exemplo, a folha do Buriti. Ele pode usar isso para poder se camuflar aqui onde nós estamos. Fazer o colchão para deitar, o colchão de folhas, quanto também para ele se encobertar, para ele se tampar e camuflar no meio da vegetação. Juliano, agora explica para a gente. Num local como esse aqui, tem vários insetos. E aí? O mateiro conhece, ele sabe onde ele vai poder. Ele não chega em qualquer lugar e senta. Ele não chega em qualquer lugar e já deita. Ele analisa, ele observa. E é o que ele faz durante o dia, para que ele tenha comodidade. Ele analisa, 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 ele Obrigado.